Não dá pra chegar mais perto, o que é isso? Boa sorte aí! Última chance de conferir o equipamento. Agora vai lá chutar uns traseiros e eu venho te buscar assim que pegar o bagote. Te vejo depois! Tchau! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá mesmo. Eu sabia que o La Cospatá tinha aguentado dessa vez. O trabalho cheio. Eu vou te dar um bom banho e um manuzinho quando chegarmos em casa. Eu vou te dar um bom banho e um bom banho e um bom banho e um bom banho. Eu vou te dar um bom banho e um bom banho e um bom banho e um bom banho e um bom banho. Eu vou te dar um bom banho e um bom banho e um bom banho e um bom banho. Obrigado.